A polícia belga encontrou parte dos diamantes roubados durante um assalto à mão armada ocorrido em favoreiro na pista do aeroporto internacional de Zavantam, em Bruxelas. Durante a madrugada, a polícia realizou mais de 40 operações de busca na tentativa de encontrar os diamantes avaliados em mais de 37 milhões de euros. 31 pessoas foram detidas na terça-feira e hoje de manhã, 24 na Bélgica, 6 na Suíça e 1 em França. Vários objetos foram apreendidos durante as operações realizadas. Na Suíça, encontramos diamantes que, sem dúvida, são provenientes do assalto. Na Bélgica, foi encontrada uma grande soma de dinheiro. A investigação prossegue. No dia 18 de fevereiro, no aeroporto de Bruxelas, ladrões encapuzados e fortemente armados levaram a cabo um espetacular roubo de 120 envelopes que continham os diamantes e outros objetos de valor que deviam ser transportados para Zurique, na Suíça.